Bom gente, antes de começar o vídeo, quero que vocês já se inscrevam, por favor, para chegarmos a 60 inscritos, o que vocês conseguem. Então, já vamos lá, deixa o seu like e também ative o sininho, não é mesmo? Então, como vocês viram no título do vídeo, é vídeo de slime, então vocês têm que acompanhar o vídeo para saber qual vai ser o slime que vocês vão mais gostar. Também você tem que deixar ainda os comentários, você sempre tem que comentar nesse vídeo, por favor. Então, obrigada pela atenção no começo do vídeo, então vamos lá e bora, e vamos parar de enrolação e tchau gente. Oi gente, mais um vídeo com a minha prima aqui, nossa velha. Bom, como vocês viram no título, na mesa, gente, a gente está olhando ali porque parece que meu pai e minha mãe estão chegando porque eles saíram e ela está olhando ali, mas eu acho que não. Só meu tio, gente, escutarem barulho, tá bom? É meu pai, ó. E quando ele está feliz é a melhor coisa do mundo, é que ele é brincalhão. Então vamos logo ao assunto do vídeo, é... Olha que coisa bonitinha. Isso. Slime. Olha, gente, mostrei. A gente comprou e veio e a gente colocou nesse espaço. Não, comprou não, recebeu. Porque teve gente que viu que não deu certo o slime que elas tentam fazer, mas não. Valeu, não. Era, as nossas amigas nos deram, né? Não, enviaram por conta. Enviaram. Vamos lá, eu vou ficar com esse. Aí. Eu fico com esse. Eu fico com esse. Mano, gente. Ai, mano, eu vou colocar aqui, ó, em algum lugar. E eu já vou, gente. Ai, ai, agora dá pra mostrar muito bem aqui embaixo. Se cair, o problema não é meu, gente. É da mesa, é o celular. Bom, a gente está aqui pra mostrar slimes. Bom, já a gente tem esses três. Esse aqui, gente, é dela, tá bom? Ela está aqui, gente, ó. Gente, não tem um tripé. Alguém me enviou um tripé? Bom, vamos começar a mostrar. Esse? Não. Todo mundo vai ver, não é porque esse eu não vou mostrar ainda. Ela mostra, mas foi esse. Ah, não. Muito bom. Gente, vamos... Não importa o botinho aqui. Urina. Vendo um negócio de urina, gente. Mas enfim. Na verdade, a gente que colocou, né? Vamos. É o único pote que eu tinha em casa pra colocar isso. Ui, até é noite pra colocar dentro. Ai. Gente, olha. Não. Tira a mão. Eu vou mostrar. Tá roxinho. Ó, eu vou fazer um momento satisfatório pra vocês. Ó. Ai, tomara que eu se escute o barulho. Gruda na mão um pouquinho, né? Ai. Botei na câmera. Pulou o sapinho. A mão pulou. Ai, gente. Que bom. Agora ela vai mostrar qual, amigo... Prima, né? Gente, minha mãe chegou. Não vai dar, né? Dá um beijinho. Vé, daqui a pouco nós continuamos. Chegamos no quarto. Olha quem está aqui de novo. Olha, gente. Estamos com essa. Mano, essa aqui é a melhor de todas. Não mexe. Não abre. É surpresa. Gente, eu vou contar pra vocês. Vai estar aí na descrição. É closed. Essa aqui é closed. As três slimes e a receitinha do como fez. Não fui eu que fiz, tá, gente? Mas mandaram a receita. É verdade. Essa daqui eu acho que é a mesma, só que é mais amarelada. Ó. Um momento satisfatório pra vocês. Essa tá meio roxo, violeta e escurinho, né? Tá virando cinza. Tá bom. Vamos pro último. Vamos. Ai, gente, ela... Quem tá ansioso, gente? Ai, meu Deus. Quem tá ansioso, coloca nos comentários, por favor. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou a cloud slime da minha prima. Tá, não, tá, não. Gente, se eu conseguir, ela vai me deixar a receita, porque é ela que ficou com as coisas. Olha, gente, a cloud slime. Ai, é a cloud? É. Gente, olha, parece que tem bolinhas, mas não é. É só... É só... A receitinha vai estar na descrição. É. Não vou falar, não vou contar. Uau. Olha, 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 olha. Bora. Olha. Tá muito gentilista. Vai. Vai cair o potinho. Gente, e também o importante, gente, desculpa se a gente não falou. O importante é que você também tem que se inscrever no canal, porque se você não se inscrever, a gente tem que chegar, gente. Meu Deus do céu, tô muito ansiosa. A gente tem que chegar a 60 inscritos, gente. Antes do aniversário dela. Antes do meu aniversário, que é mês que vem, dia 5. Então tá longe, vocês conseguem. É só mais 3 inscritos. Vocês conseguem, gente, chegar a seu aniversário, porque, tipo assim, é só 3 inscritos faltam. Estamos com 57. Eu vou amar se vocês me ajudassem, né? Mas tudo bom. Assim, também você tem que deixar muito like. A meta de like pra trazer mais vídeos de slimes pra vocês. Vai ser 15. Quantos? 15. Por que 15? Eu tenho 50, 50, 50, 50. 30 likes. 20 ou 15? 20. 20. 20 likes pra vocês fazerem ou baterem. E, gente, também, acesse o meu vídeo de futsal, tá quase batendo 10 likes e 10 visualizações. Tá bom? Ou vai bater, porque agora está de noite. Eu postei esse vídeo hoje de noite. E eu não sei mais como que tá. Gente, tá muito bom isso aqui. Agora sim, ele ficou delícia. Gente, ela disse que ficou delícia. Uou! Gente, a gente não colocou áudio nenhum pra fingir que tem barulhinho, tá bom? Não. Ó, quer ver? Ó, se eu fizer assim, ó. Sabe aqueles fluffy slime que quando você faz assim, ó? Ele não faz clique. Eles não fazem assim, ó. Com a ponta dos dedos. Eles só fazem assim, ó. Só que tem alguns que não fazem assim. É, tem uns que... É, tem uns que... Olha, gente, agora eu vou... E se ele falou, precisa de velhozinho. Ó, agora eu vou chicar ele. Vamos ver o quanto ele existe. Muito. Cara, ele resiste muito, ó. Olha. Tô com medo de ter de cair no chão. Gente, se passar ele que foi minha mão, tá bom? O meu satisfatório. É de um zoom aqui, tá bom? Ai, meu Deus do céu. Ó, agora a Karen vai segurar ali. Câmera, segura. Tá segurando a câmera. Segura aqui. E eu vou puxar. Já tá com a cabeça na cara. Meu Deus, gente. Não, não. Não façam isso em casa. É, senão você vai perder o slime de vocês. E ele vai sujar tudo. Não há mesmo dicas da minha priminha Brenda. Gente, eu sou fã de slime muito. Eu também vou... Eu não vou conseguir, né? Fica assim... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Gente, ela parece... Agora sim, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ahn... Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Música maravilhosa, enriquecida, linda, maravilhosa, que vai estourar no mundo inteiro da Brenda. Compartilhando com os amigos O que eu quero é curtir Liga, liga, liga pra mim Se inscreve aqui Gostaram? Deixa o like Se inscreve Para chegarmos A 60 inscritos E aí? Gostaram da minha música? Quem gostou, deixa o like Ficou top, né? Coloca aí nos comentários Qual foi o slime que você mais gostou E também deixa dicas de receitinhas Não é mesmo? Tô brincando até agora, faz 3 anos Gente, a gente acabou de gravar Já vou começar a editar E eu tô aqui dando tchau pra vocês Porque eu tô com preguiça de parar de dar tchau Porque eu amo vocês Bom, se inscreve no canal Pra ficar legal What up, hip What up, hip What up, hip Compartilhando com os amigos Eu quero curtir Liga, liga, liga pra mim Manda um WhatsApp pra mim Não, é assim? É assim A música é minha Eu faço o que eu quero Aí, agora Ui Compartilhando com os amigos Eu quero curtir Curtidas Não Liga, liga, liga pra mim É clica, clica, clica pra mim Daí a música é minha Eu faço o que eu quero Aí, agora Ui Uau Nós da doida aqui nesse canal Mano, só se inscreve porque é doidão, hein Pesadão, pesadão, pesadão Oh, oh, oh Olha, agora já deu Momentos Erros de gravação Uau Gente, nós vamos fazer É a boa Deu errado Corte Tomada Treze Pegar a slime aqui Mano Vamos pegar a slime Vamos pegar a slime Você roubou de mim Desgraça Erros Tomada Quatorze Oh, Zé Morte aqui, minha linda Dois erros Dois erros Dois erros São erros de gravação Nisso Oh, cadê a dama? Ah, eu não sei Você que sabe, né? Você deve saber Porque a tua petuna é menina Olha lá Agora eu vou fazer uma bolha gigante Gente, ela vai fazer uma bolha Vou tentar mostrando aqui Vigésima Não Tomada Quince Tentar abrir o pote Vem aqui Oh, desgraça Agora abriu Só derrubar no chão Se a ui Vamos gravar aqui Sem cair Vai Vamos, gente Se inscreve no canal Ai, eu botei minhas costas Tomara que morra Quebrou Vai, testa Aê Deu certo Vai, mais uma vez Vai, puxa Puxa ela assim com a mão mesmo I Quém, 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 quém Bom, acho que deu já o vídeo, né? Vamos acabar o vídeo? É Agora vamos mostrar nossas slimes Pra vocês Até cair minha tia aqui Mas tudo bem Meu Deus Olha que encontrei Esse estrupício fazendo isso Mano, eu vou gravar Pra falar assim Se prepara lá Que a gente vai gravar um vídeo Do slime Não, ela tá lá assim Com slime Eu amei Não pedi Eu derrubei o chão Corre Eu rotei Bops Bops aí, ó Leveu um bops na cara Vamos finalizar o vídeo Já deu erro A burra do slime Mentira, ela é lente A gente me derrubou no chão, né? Tem que tirar tudo o cabelo agora Agora acabou, deu? Gente, outra hora Que pena que acabou A bundinha mexendo aqui Vai Vai tomar teu cu Tê-tê-teu Que não vê o vídeo Que se Mentira, gente Eu vou cortar essa parte Tchau Vai 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 Não vê o vídeo Mentira, gente Eu vou cortar essa parte Tchau Vai Bom, então já se inscreve no canal Deixa seu like Pra chegarmos a 50, 60 inscritos A meta é de Como que eu posso dizer? 15 ou 20 likes Então já se inscreve no canal Pra ficar legal Pro próximo vídeo Vai ser muito legal Então um beijão pra vocês E tchau gente, eu amo muito